Gente, isso aqui é uma brincadeira de amigos Quando junto os amigos da Viola de muitos anos Genante, Ordenilto Do tempo do Zonilo e do Zonalo, né? Quando antes do Zonalo falecer A gente era uma turma tudo junto Aí Deus vai levando de vez em quando E ficando o restante da turma E a gente, cada momento que vive Tem que viver divertindo Sempre junto um com o outro Nós que somos a música sertaneja E nessas andanças da vida Não passaram os anos Se o João Maurício, né rapaz Que dá uma poitra dentro da gente Então isso aqui que a gente vai fazer agora É um documentário Que daqui 10, 15 anos A gente vai ver e vai sentir saudade Igual outro dia a gente tava vendo um documentário Feito há 30 anos, né Adelilto? E a gente vai fazer mais uma brincadeira aqui Pra guardar Agora nos dias, agora não vai ter A gente não vai entusiasmar muito não Mas daqui 10 anos a gente olha isso que a gente tá fazendo aqui hoje E sente bem Vamos começar com a brincadeira aqui Vamos cantar o modão sertanejo Daqui a pouquinho o Adelilto vai cantar bastante Moda aqui do Cerveis Eu vou cantar com a Adelilto Com a doutora Michelle congenante Eita, irmão É, desse jeito Vamos lá O modão daquela época Quando a saudade apega, meu Deus Quando a saudade apega, meu Deus Meu Deus do céu, onde está meu bem? Saio à sua procura Na noite escura Não vejo ninguém Meu bem, onde está você Que não vem me escutar Se você não me quer mais Não adianta me procurar A vida não tem sentido Eu vou viver na frente de quem eu amo Eu vou viver na frente de quem eu amo Se você não me quer mais Não adianta me procurar O Fernando está chegando agora, né, Benilto? Chegando agora E já entrouzou no meio da turma sertaneja Eu não vou falar, filho, de quem quer ver, não Porque senão acaba com a reputação dele, né, rapaz? Olha aquele modão Que a gente gravou antigamente, né, rapaz? Os cabelos cumpridos Vamos lá Há muito tempo, menina Eu fiquei apaixonado Querendo falar contigo Chorando desesperado E querendo ser você Sempre aqui do meu lado Mas você não me abandona Você vai ser dona do meu lar honrado Quando você me viu Eu estava como filho Eu estava te olhando E você balançando os cabelos cumpridos Quando você me viu Eu estava como filho Eu estava te olhando E você balançando os cabelos cumpridos Eu estava como filho Eu estava como filho Eu não quero te esquecer Em um minuto na vida Eu não quero te perder E esses cabelos compridos Me faz enlouquecer Me via sempre calado Estava acabado pra ganhar você Quando você me viu Eu estava comovido Eu estava te olhando E você balançando os cabelos compridos Quando você me viu Eu estava comovido Eu estava te olhando E você balançando os cabelos compridos Oh! Beleza! Olha! Bom tamborim Obrigado.